O consultor político e especialista em programação neurolinguística Osmar Bria esteve aqui no Salão Nobre do Palácio Tiradentes para fazer o lançamento do seu livro A Fórmula do Voto. Nele o autor apresenta estratégias emocionais para o treinamento de pré-candidatos e explica o passo a passo dos eleitos de 2018 que foram treinados por ele. Bria é conhecido por já ter ajudado a eleger mais de 30 parlamentares e por ter acumulado mais de 2 milhões de votos. Curiosamente o autor revelou durante a entrevista que a inspiração para escrever o livro veio exatamente após a derrota nas eleições em que concorreu ao cargo de vereador. Em 2008 fui candidato a vereador e fiz todas aquelas perguntas que a gente faz. O que eu faço agora? Sou candidato para onde eu vou? Ando para onde? E naquela época todo mundo me falou de sempre. Você vai ganhar eleição com sola de sapato, você vai ganhar eleição com muitas lideranças, o dinheiro vai chegar na hora certa. E o que acontece? Eu tive tudo isso ao extremo. Eu perdi a eleição, eu diria, fazendo tudo o que todo mundo diz para fazer com excelência. E perdi a eleição. Mas eu acho que em cima da sua pergunta a resposta é muito simples. Da onde veio a sua inspiração? Veio da derrota e veio principalmente da vontade que todo brasileiro tem, que é de vencer. Essa é a minha inspiração. Além das técnicas emocionais, o livro rebate um velho conceito de que só ganha eleições quem investe mais dinheiro. Osmar desmistifica esta teoria e mostra que com pouco investimento também se pode ir longe. O que você precisa mesmo é dessa liderança inspiradora, de ser capaz de aglutinar pessoas. E isso realmente existe uma fórmula. Então eu digo para você que é cidadão de bem. Aliás, eu vou até olhar para a câmera agora para dar essa mensagem para quem está nos assistindo. Nós precisamos de você, cidadão de bem, dentro da política, dentro da eleição. O meu compromisso com você, através da fórmula do voto, é mostrar para você que você é capaz de vencer a eleição. O atual prefeito de São João de Meriti, na Baixada Fluminense, falou como foi participar do curso para pré-candidatos e como as técnicas ensinadas foram úteis durante a campanha. Graças ao curso do nosso amigo, meu amigo particular, Osmar Bria, e colocamos em prática no processo das eleições anteriores, do PHS, do qual era o presidente regional, nós conseguimos eleger um deputado federal e dois deputados estaduais, coisa que pouca gente acreditava. Graças às orientações, às orientações, à liderança e por em prática as ideias do Osmar Bria. Então realmente é um livro sensacional, que vai ajudar muito, muito nas próximas eleições municipais em todo o Brasil, a prática aí da didática e do livro do nosso amigo Osmar Bria. O lançamento do livro foi feito a convite do deputado Léo Vieira, que parabenizou o autor e classificou como justa homenagem o evento ser realizado dentro de uma casa parlamentar. Nada mais justo do que ser, na Assembleia Relativa, a casa do povo, mas também uma casa política. Eu, mais do que ninguém, sei da importância desse livro, porque também aprendi muito com o Bria. Osmar Bria e continuou aprendendo, lógico, porque nunca a gente sabe de tudo. E realmente é importante para nos dar um direcionamento de como chegar ao seu eleitor, falar com o eleitor de forma respeitosa, ética, mas também fazendo com profissionalismo. Então eu recomendo ao pretenso candidato adquirir o livro e também participar dos cursos que o Osmar dá com muita prioridade e competência.